O primeiro ensaio de verão do Piscirico lotou o alto do andu. Durante o show, a banda gravou o clipe da música Mulheres no Poder, a aposta do grupo para o carnaval. Larissa foi curtir o show com as amigas. Ela é fã do Piscirico. Mulheres no comando, mulheres no poder sempre, né? Você gosta da banda? Amo, é uma banda que puxa muito, atrai muito o público, é muito divertido, é fulhetura. Este ano, os ensaios de verão do Piscirico acontecem em novo endereço, no alto do andu. A banda Eva foi convidada para fazer a abertura e animou o público com músicas que fizeram sucesso. Esse ensaio maravilhoso, é muito bom. O Salvador começa a fervilhar de ensaios e a gente fica muito feliz com isso. Aí significa que o verão na Bahia começou oficialmente e a gente está fazendo parte aqui desse ensaio lindo aqui, muito, muito honrado por participar. Solange é baiana e há cinco anos mora no Acre. Ela veio curtir o verão de Salvador. Eu amo isso aqui, pra mim, tá sendo um sonho, fica toda arrepiada. Só que eu te amo, vou mandar a Eva, acompanho desde que começou. Depois, veio a apresentação do Cortejo Afro. Passava da meia-noite quando os anfitriões chegaram. O público se aglomerou na frente do palco para ver de perto Márcio Vitor e sua turma. A banda Pissirico foi formada há 15 anos e, na mesma época, surgiram os ensaios de verão. O grupo aproveitou a apresentação para gravar um clipe da música Mulheres no Poder. Música das Mulheres já está na hora de as mulheres se juntarem e ir para a rua e cantar Mulheres no Comando, Mulheres no Poder. A gente viu agora a Mandinha, né, que lutou o MMA e ganhou daquele jeito de pojuca. E a gente não valoriza mulheres importantes que tem aqui na Bahia, como as Baiana de Acarajé, como as empregadas domésticas, como essas pessoas que são realmente merecedoras de música e de alegria. Então, mais um ano aí com uma aposta para o Carnaval. Eu espero que chegue na Avenida e ela cresça muito e a gente bote a música da Bahia sempre em primeiro lugar.